Tudo que eu queria era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria era ser o seu amigo Mas o meu espaço você preencheu também Nunca mais conversamos de madrugada E em soluço já não ouço tua voz Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais ficar nessa indiferença Não, não dá mais pra viver assim Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de Meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Marquei este congresso porque eu precisava Conversar contigo Ei Que é tempo de voltar De se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser Ainda quero ser O seu amigo De verdade De verdade Tudo, 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 tudo que eu queria Era conversar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos De oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser O seu amigo Mas você arrumou tantas amizades Mas você arrumou tantas amizades Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi Foi Por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais Ficar nessa indiferença Você tem até hoje Se quiser continuar assim Seu Facebook Twitter É mais importante do que eu Você passa mais tempo com eles Do que comigo Do que comigo Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Eu lhe espero aqui na frente Pra você reatar A amizade comigo Ei É tempo de voltar Se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar Nossa amizade É tempo É tempo de chorar Vai descer gente aí Abre o corredor que vai descer gente aí Abre o corredor que vai entrar gente Abre o corredor que vai entrar gente Abre o corredor Abre o corredor Abre aqui Abre aqui do lado Pode abrir Abre aí Abre aí O Senhor está falando com pessoas aí fora Abre o corredor Abre o corredor Abre o corredor Desce e vem Desce e vem Desce e vem Desce e vem Vem embora Papai Papai está com saudade de você Venha pra casa É tempo É tempo de voltar De se arrepender É tempo de reatar Nossa amizade É tempo de chorar